Incentivo o estímulo às cooperativas de habitação, incentivo à semana dos 4 dias, incentivo a trabalho qualificado, trabalho que possa ser realizado de forma remota. Nós queremos aumentar o parque habitacional público, reduzir este IRS dos senhorios que promovam este arrendamento acessível. A concessão de crente bonificado a jovens até aos 35 anos, rever este porta 65 para a habitação para abranger mais gente e haver mais financiamento, garantir sempre que haja habitação para jovens. É dotar todos os edifícios públicos de meios de produção de energia até 2030. Um parque habitacional público, forço da porta 65, garantia pública do financiamento do empréstimo bancário, o controle das rendas e dos despejos, a revogação da lei Cristas, e referir ainda à questão do investimento na habitação pública, por causa da habitação pública e da habitação social. Doverter o plano mais habitação, o pacote mais habitação. E depois a questão dos impostos, para nós é fundamental retirar o EMT, baixar o IVA na parte da construção, que tem de ser feita uma lista séria, completa, dos edifícios que pertencem ao Estado. Acabar também com um determinado conjunto de impostos, nomeadamente o adicional sobre o IMT, temos que acabar com o IMI sobre habitação permanente, e temos que reduzir prazos, e temos que simplificar e muito os procedimentos para licenciamento. Dar os 10% de entrada e conseguir ter o apoio que o Estado conseguir dar, para conseguir, então, adquirir a sua primeira habitação. E é isso também que a AD propõe, além da isenção de IMT e de imposto de selo para jovens, propõe também uma garantia pública, para viabilizar o financiamento bancário do preço da aquisição por jovens, articulação com o setor público, privado e social. Agir no mercado de arrendamento, também propondo o controle de rendas, sim, concordamos também que as resenças estudantis devem ser construídas, edificadas e se devem transformar os edifícios neste momento devolutos do Estado em resenças estudantis, de forma imediata.